Tem três processos, 48.500, 71.02.1998, retificação do submódulo 2.4 dos procedimentos de regulação tarifária, que estabelece a metodologia para definição da estrutura ótima de capital, bem como o custo de capital a ser utilizado no terceiro ciclo de revisões tarifárias periódicas das concessionárias. Diretor-relator, Dr. Julião Coelho. Em 8 de novembro de 2011, por meio da resolução normativa 457, foi aprovado o submódulo 2.4 do PRORET, que estabelece a metodologia para definição da estrutura ótima de capital, bem como o custo de capital a ser utilizado no terceiro ciclo de revisão das distribuidoras. Mediante o memorando 620, de 15 de dezembro de 2011, a SRE recomendou a retificação do item 19, a linha B do mencionado submódulo. É o relatório. Teve manifestação, Dr. Luiz? Também teve. Então passa a fundamentação. Na sessão 5, itens 16 a 20 do submódulo 2.4 do PRORET, são apresentados os resultados do cálculo do WOC, nominal e real, antes e depois do pagamento dos impostos, levando-se em conta o tratamento legal diferenciado para as alíquotas de imposto de renda à pessoa jurídica e contribuição social sobre o lucro líquido, de acordo com as especificidades da distribuidora de energia elétrica. Especificamente no item 19, a linha B do referido submódulo, foi estabelecido que para as concessionárias enquadradas na área de atuação da Sudã e Sudene, as alíquotas de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro somam 15,25%. Entretanto, em face da existência de áreas de concessão enquadradas apenas parcialmente nas áreas de atuação da existência Sudene ou Sudã, impõe-se nos termos do item 224 do voto condutor da decisão que aprovou o submódulo 2.4 do PRORET, a retificação do item 19B desse procedimento, de modo de estabelecer-se que, na hipótese em que encomento o somatório das alíquotas de imposto de renda e contribuição social será aplicado na proporção do mercado localizado na área sujeita ao benefício fiscal e do mercado total da concessionária. Nesse sentido, a redação do item 19 do referido submódulo deverá ser complementada pela seguinte locução. Aqui já foi lida acima, para as concessionárias enquadradas na área de atuação da Sudene e Sudã, as alíquotas de imposto de renda somam 15,25% proporcionalmente ao mercado da concessão sujeito ao benefício fiscal. Isso aqui reflete também o que discutimos na própria sessão de julgamento, no caso da Excel, ou seja, da Semig, em que elas têm apenas parte de sua área de concessão nas áreas de atuação da Sudene. Nós não definimos que, nos casos concretos, proporcionalmente ao benefício que se tem, a gente vai fazer a indicação de qual percentual de imposto e contribuição social sobre o lucro para fim de definição do OEC. Disposto com base nos autos do processo 48.500.007102 de 2009, voto por determinar a retificação do item 19, alínea B do submódulo 2.4 do PRORET, nos termos da minuta anexa. É o voto. Eu entendo que sim, porque a base do tributo é a receita, é o faturamento, é o resultado. Então, entendo que deve ser proporcional à receita oferida naquela área, que é uma decorrência do mercado. Aqui, pela sugestão feita pela SRE, a gente olha mercado. Proporcionalmente ao mercado da concessão sujeito ao benefício fiscal. É, mas eu entendo que não pode ser. Sabe por quê? Porque, vamos dizer que, por alguma razão, esse mercado tem uma concentração de um tipo de consumidor que tem uma tarifa maior ou menor. A base do tributo não é o mercado, é a receita, é o resultado. Então, eu acho que pode até ser, tomar como referência o mercado, mas essa proporção tem que ser com base na receita, entendo eu. Não, eu penso que é o adequado. Se houver consenso, eu faço aqui uma, abro um parágrafo para a gente deixar isso claro, que vai ser considerada a receita. Claro, que isso terá uma dificuldade adicional de operacionalizar, mas é lá, de ser superada, tem como fazer. Mas, eu acho assim, por essa razão que eu estou comentando, não me parece que o mercado seja mais apropriado. É bom explicitar para não surgir dúvida no futuro. Como bem colocou o doutor Romeu, a base do tributo é a receita, não é o mercado, não é a quantidade de consumidores. Se houver convergência de todos, eu também concordo com o entendimento do doutor Romeu, faço clarecimento no voto e busco uma redação aqui que melhor reflita esse entendimento a que chegamos. Estou de volta, de acordo? Tranquilo. Ok, eu concordo. Ok, então, em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O aditivo decidiu por determinada retificação de 19, linha B, do modo 2.4 pro rético, no sistema da minuta anexa, que então já vai contemplar essa explicação realmente do que significa esse mercado aí. Bom.